Não é pra dialogar com sono, com fome, com raiva, com dor, com TPM, com dor de cabeça, sem ter, sabe, acabou de passar por uma frustração. Não é momento de vocês dialogarem. E sabe que é engraçado? A gente sempre espera o problema pra dialogar sobre o problema. Gente, põe isso na cabeça de vocês. Aconteceu o problema, aquele momento é o momento de contenção de danos. Acabou de acontecer um problema. Não é hora de vocês falarem sobre o assunto. Não é hora. Ponto. Ponham isso, metam isso na cabeça de uma vez por todas. Aconteceu um problema grave no trabalho. Antes de vocês chegarem, vamos conversar sobre isso? Não, não, não. Primeiro de tudo, crie uma situação de estabilidade pra aquela questão, antes de vocês simplesmente embarcarem num diálogo. Então, ó, tem uma coisa assim que eu escuto muito. Eu sei que tem aquela... Já comentei isso aqui de outras vezes, né? Que tem aquela celery passagem bíblica que fala assim, não te deitará sobre a tua ira. E a pessoa entende assim, ah, então eu não posso dormir brigado com meu marido. Cara, não é isto. A ira é o desejo de destruição do outro. Vocês brigaram. Isso foi só uma discussãozinha. Foi uma bobagem. Foi uma idiotice que um fez, o outro fez. Sabe? Foi um negocinho ali. Sabe? Não é hora de vocês dialogarem. Deita pra dormir. Descansa. Calma. E nem o outro dia vocês conversam. Descansa. Obrigado.